E se derrubou Dois distantes Numa cama temporária Fazendo amor com o direito Que é só momento O fato é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu povo Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu povo nunca mais vai ser feliz São Luís Leite em Rafa No comando Peixinha de Freitas Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Me envolver sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor com o direito Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu povo Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu povo nunca mais vai ser feliz Agora só vocês assim me soluí Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Vocês tão doute Não sabe o que seu povo nunca mais vai ser feliz Só vocês assim me soluí Depois do I love you Saber que seu povo nunca mais vai ser feliz Como é que eu posso é? Saber que seu povo nunca mais vai ser feliz Saber que seu povo nunca mais vai ser feliz Amém.